Você é isso, uma beleza imensa Toda recompensa de um amor sem fim Você é isso, uma nuvem calma Dos céus de minha alma, eterno em mim Você é isso, estrela patutina Luz que descortina o mundo encantador Você é isso, parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Você é isso, parto de ternura Luz que ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Paz do meu amor Uma beleza imensa Uma beleza imensa Toda recompensa Paz do meu amor Paz do meu amor Paz do meu amor Paz do meu amor Paz do meu amor